Fim do Argo aqui, direto do Templo Budista de novo Vídeo sem edição, vai ser vídeo 1, 2, 3 Aqui é o meu livrito aqui do lado Já vimos o meu templo aí Que coisa legal Essa selva muito bem preservada Esses campos de trigo aí Muito legal, muito show Visão parcial Lá na frente dos prédios do Paraguai Para ali o Brasil Não vou colocar azul nem nada Não vou colocar azul nem nada Não vou colocar azul nem nada Não vou colocar azul nem nada